Música Bom, boa tarde, eu sou o Juan Alca, é um prazer estar nessa produção, pegar um processo como esse, que apesar de ser uma adaptação de um espetáculo já existente, com certeza as pessoas que assistiram fora vão chegar aqui e assistir um espetáculo completamente diferente, até ouso falar que é muito mais vibrante, porque tem a nossa cara, tem esse humor, do Miguel acho que dispensa a falar, vai se trabalhar com esse elenco aqui também, que é incrível, e bom, meu personagem eu faço o Ivan, que é tudo que meu pai sempre quis ser, que eu fosse, na verdade, eu sou apaixonado, envolve todas essas mulheres, se relaciona com todas, o típico latin lover, né, aqui no Brasil, ele chama ele de pegador, ele é o pegador que não se envolve com ninguém, é apaixonado pelas mulheres, e realmente ele é apaixonado por todas essas mulheres, então é um personagem muito bacana, do qual eu estou tendo um prazer enorme em fazer, estou me divertindo muito, apesar de estar ganhando para isso, e enfim, eu tenho certeza que todo mundo que vier assistir vai se divertir bastante, assim como a gente está se divertindo também na coxí. Quando eu vi o filme eu acho que eu devia ter plasmado, tomara que um dia eu faça esse papel, faz anos isso, né, e eu acho que demorou, mas é um sonho realizado, conseguir fazer esse papel, entrar nesse universo, pegar esse papel, que tem muito a ver com o começo da minha carreira, porque eu comecei minha carreira numa época em que, depois o Miguel nos explicou, né, que estava tendo um movimento no Madrid, uma vida madrilhenha, que tem a ver muito com o Bisterol aqui, o Miguel é o grande filho desse movimento, eu também de alguma maneira comecei minha carreira por aí, que é essa delícia da comédia dramática, ou do drama hilariante, a tragédia que dá muita vontade de rir, ou a comédia que dá uma vontade de chorar, se ele prende, se ele chega em casa, se eu tinha tomado coisinha. Isso pra mim é um prazer, eu acho que o Almodóvar é o mestre disso, eu adoro poder me exercitar nessa área, adorei ganhar esse presente, acho sim que é um presente do Chaim, do Miguel, e que bom que fizeram esse musical em cima desse filme, eu acho que Almodóvar pode e deve se revisitá-lo mil vezes, infelizmente eu não tinha entendido tão profundamente a trama quanto era moleca, agora eu entendo. Eu achei que era só um exercício de estilo, hoje vejo que é uma tragédia, quase que insaível, não é? Mas é um delícia, e eu acho que a gente está se apropriando muito do musical, é muito interessante ter uma pessoa que versionou, tanto o texto quanto as músicas, que é um autor criativo, que é um poeta também, quer dizer, então as músicas, não é aquela tradução estranha, ele refez a poesia da música, está na nossa boca, acho que ele é muito importante falar dela ser um escritor, ser um autor, então isso muda tudo, já melhora, atenua a coisa da versão, acho que as músicas, acho que o nosso querido André adaptou e sentiu brasileiramente, acho que a banda está com uma, a gente está brasileiro, mais latino. Mais do que palavras. E aí meu irmão? Alô? Alô? Ih e vai, ele vai, olè... É... Victor, eu estou acabando de acordar... O que foi, você está bem... Como é que... Neta. Esqueci, eu também esqueci completamente. Meu Deus do céu, não, é que ontem eu não estou conseguindo, meu domingo vale, que horas são? Meu Deus do céu, não, desculpa, você está certíssimo, não, não, você está certíssimo, você tem toda razão Em 20 minutinhos eu estou aí, viu, Hector? E eu sou novata em musical, olha que fofo poder dizer isso Eu sou meu segundo grande musical e eu fico sempre de cara chocada com o excelente nível dos artistas que trabalham nesse gênero Eu ainda me subindo muito, com gente com 20 anos, que dança muito, que canta muito, que atua muito E eu aprendo que eu não sou trouxa, tirando as estrelas aqui, que é maravilhoso, é claro que eu acho que é isso Vai ficar bom Passa a Lúcia, a mulher do Ivan, que foi abandonada E aí, como outras vezes eu já disse que a minha personagem é, talvez são malucas, mas ela é maluca tarja preta Ela é tarja preta em geral Agora eu nunca sei se ela ficou tarja preta por causa da separação Ou se ela era tarja preta, por isso que ela se separou Ele se separou dela Então, eu acho que uma mulher à beira de um ataque de merda é possível Uma mulher abandonada, ela é capaz de absolutamente tudo E o Almodóvar fala muito disso, né? De, de, desse Almodóvar Ao mesmo tempo que eu acho que essa peça tem uma coisa muito legal Que é desse universo do Almodóvar O final não é um final tradicional, né? É um final feliz dentro da capacidade de cada uma, de cada mulher, entendeu? Então, não tem aquele, foram felizes para sempre Não tem E... Mas é bem feliz ao mesmo tempo Ao mesmo tempo elas estão felizes Cada uma é feliz, consegue resolver o seu problema, fora o homem Então, eu acho que é uma visão feminina do Almodóvar muito legal E que o Miguel também tem esse lado feminino muito legal Então, eu acho que a nossa versão é uma versão incrível Meio brasileira, muito brasileira Eu acho que os americanos, os ingleses não entendem muito essa linguagem Então, eu acho que agora o público brasileiro vai se divertir muito Eu, meu, meu, já estive em tantas ruas, nem me lembro mais Levando passageiros no banco de trás Um grande elenco apostos para mim É outra cena, outra moda Quando chega a coisa, não tem tempo atrás A cura de me fora Ela me enlouquece, me apetece, me devora Ela me enlouquece, me devora E se você quiser o meu, eu te amei Pois logo vai ressuscitar alguém Mas quem vai estar aqui para nos receber O que você quiser, o que você quiser fazer A vida é cruel, o amor é bom Tudo é passageiro, ilusão Uma rua qualquer, se te for, meu, meu Se for, se for, se for Olá pessoal da Arte Filho de Olho Estou aqui para mostrar vocês A partir do dia 14 de novembro Aqui no Teatro Pacópio Ferreira Mulheres à beira de O Ataque de Rios Pigo Marisa Otzi Um grande elenco Direção do Miguel Não percam Sejam amados Pessoal, eu sou o Juan Alva Estou aqui para convidar vocês Para assistir Mulheres à beira de um ataque de nervos Aqui no Teatro Pacópio Ferreira De quinta a domingo No espetáculo com Marisa Otzi Tô Tia Menelis Eu, Helga, enfim Um elenco maravilhoso Eu espero vocês aqui Mulheres à beira de um ataque de nervos Vem se divertir com a gente